Festa de apresentação do novo CD de Almira, com videoclipe e dois originais. Mulher apaixonada. Amor, amor, eu sou tão louca por ti, sou mulher apaixonada, desde o dia em que te vi. Obrigada, mãe. Obrigada, mãe, nunca mais te vou esquecer. Dia 27 de Maio, Festa de apresentação do novo CD de Almira, com videoclipe e dois originais. Artistas convidados. Carla Maria, Rui Fontelas, Fernando Santos, Don't Stop, Roussel, Costinha, o filho Manuel, Bruno Alex e ainda Rui Nova. Dia 27 de Maio, com início às 21h30, no Auditório da Casa do Povo de Vermoim, na Cidade da Maia. Um espetáculo com transmissão em direto, pela Rádio Voz do Norte. Festa de apresentação do novo CD de Almira, entrada geral, 5 CDs. Aponho, Rádio Voz do Norte.